E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado da Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, deflagrada na semana passada aqui na região de Picos. Quatro acidentes foram registrados e infelizmente uma pessoa morreu. Acompanhe mais detalhes na reportagem de Andréia Monteiro. A Operação Nossa Senhora Aparecida, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, entre os dias 11 e 15 de outubro, teve um efeito positivo. Para conseguir os bons resultados na região de Picos, foi preciso convocar todo o efetivo de policiais. A etapa aqui em Picos ocorreu desde a quarta-feira, onde a gente, em comparação aos outros anos, constatamos aí uma baixa, principalmente nos índices de acidente, uma baixa global em todo o Piauí, e especificamente aqui na nossa circunscrição. Conseguimos reduzir aí os níveis de acidente. No nosso trecho, registramos quatro acidentes, sem nenhum óbito, onde desses quatro acidentes, dois deles saíram com os condutores ou passageiros ilesos, um com ferimentos mais graves, que ocorreu aqui em Picos, no último sábado, e outro que foi um incêndio de um veículo em Francisco Santos, mas que também saiu, a vítima saiu ilesa. Durante os cinco dias de ação na região de Picos, a PRF fiscalizou 460 pessoas e 457 veículos. Também realizou 305 testes de alcoolemia, em que 12 pessoas foram autuadas por dirigir embriagadas. Além disso, quatro pessoas foram detidas e dois veículos recuperados. Duas motos foram apreendidas com seus sinais identificadores adulterados e foram encaminhadas à polícia civil para os procedimentos cabíveis e os condutores foram presos em flagrante por adulteração de sinal identificador. O que mais chamou a atenção durante essa operação foram as constatações por alcoolemia, aqui no nosso trecho. A gente constatou 11 infrações de alcoolemia, sendo delas uma prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Foi no sábado à noite, ali do sábado para o domingo, onde efetuamos essa prisão por embriaguez ao volante. Além de outras infrações administrativas que não ensejaram no crime, mas que foram constatadas ali a infração de embriaguez. Agora a Polícia Rodoviária Federal se prepara para a operação no dia do Piauí, que deve acontecer com um número ainda maior de policiais. Já estamos com todo o planejamento aí pronto para a operação dia do Piauí, que também será um feriado prolongado, e que também estaremos reforçando o efetivo durante esse período, principalmente ali voltados a coibir as infrações mais graves, que são a de alcoolemia, embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, e também itens obrigatórios, como principalmente aqui na nossa região, a condução de motocicleta por condutores que costumam andar sem capacete. Então todas essas infrações serão coibidas aí nessa operação que está por vir. E aí Obrigado. Obrigado.